E eu vejo a TV participando dessa grande celebração que já antecipa o Festival do Brasilian Day em Nova York. Hoje o coquetel aqui da lavagem da rua 46 e a gente encontrou aqui com o Cacá, o Carlos de Oliveira, que também faz parte dessa grande festa aqui e que tem muita coisa boa para contar sobre o seu histórico aqui. Começou como jogador no Santos, foi para outros países e que tem também uma escolinha de futebol. Conta um pouquinho para a gente, Cacá. Pois é, então, a vida de atleta profissional foi iniciada em meados de 70, 70 e pouco, né? E a gente, graças a Deus, teve a felicidade de participar de algumas equipes, como o Santos Futebol Clube, portuguesa, depois fui para Limeira, para o Internacional de Limeira, joguei em Goiás, entre outras equipes no Brasil e vim para cá para jogar, né? Terminei minha carreira como atleta profissional e hoje eu sou treinador profissional também. Eu tive passagem para o Japão, pela Finlândia duas vezes, fui vice-campeão lá no CRB, agora recentemente no Uberaba, seleção da Bolívia, quer dizer, minha vida toda foi futebol. E eu também, logicamente, implantei aqui na nossa marrata, né? A nossa semente brasileira, que já tem há 14 anos com as crianças aqui, né? Eu tenho uma escolinha de futebol há 14 anos. E o futebol, mais do que nunca, em alta, né, Cacá? Agora já é um futebol moderno e não só o Brasil, que são os campeões do futebol, Boa aquela época, né? Que o Brasil ganhava todas. Mas o futebol virou um esporte mais popular hoje em dia. Como que foi essa mudança para você? Aqui dentro dos Estados Unidos, logicamente, veio a crescer muito, há uma demanda muito grande, tanto é que a gente sabe que é o esporte que se mais joga entre as crianças aqui nos Estados Unidos hoje, é o nosso futebol. Infelizmente, a demanda é tão grande que não tem profissionais suficientes, com capacidade suficiente para melhorar ainda mais esses programas, né? Mas tem bastante gente boa aí trabalhando e motivando as crianças, é o que é mais importante, né? Essa semana mesmo, no meu camp, nós temos 100 crianças, né? Que nos seguem e realmente gostam muito de estar junto com a gente, porque gostam do nosso programa. E, logicamente, a motivação para eles é aquela que a gente passa como brasileiro, né? Se divertir ao mesmo tempo que você joga, porque o futebol é uma diversão e tem que ser encarado dessa maneira, né? Não como um ditador, né? Eu acho disso, eu acho que é dessa maneira que a gente consegue atrair as crianças, nesse caso aqui, né? Para que estejam com a gente, né? E a gente pode dizer que eles têm uma grande admiração pelo futebol brasileiro? Ah, definitivamente, né? Quando eles sabem, a minha academia é minha, eles olham o currículo, vê tudo no website, eles já sabem que vão realmente ir para lá e vão trabalhar, vão treinar e vão aprender. E, ao mesmo tempo, se divertir, né? Porque a gente tem uma mentalidade que é diferente realmente dos outros. É que se não tiver, de uma maneira, aproveitando esse tempo para realmente aprender de uma maneira divertida, não vai se aproveitar em nada. Verdade. Agora, Cacá, para encerrar, o nome da sua escola e aonde que fica? A minha academia chama-se COSA, né? Que é Carlos Oliveira Sócara Akerme. O website é www.cosakerme.com, né? E de lá você pode entrar no Facebook também, você vai ver realmente como é que nós trabalhamos. Já estamos há 14 anos no mercado, graças a Deus, às vezes eu ando em marrata, vejo as crianças, os pais, com o uniforme e tudo. Muitas vezes eu não sei quem é, mas me sinto satisfeito por ter plantado essa mudinha há tanto tempo atrás e ter dado certo. Com certeza. Olha, Cacá, parabéns e sucesso sempre para você, viu? Muito obrigado. Muito obrigado a vocês e foi um prazer estar contigo. Prazer é tudo nosso. Obrigado, Nath. Obrigado.